Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe pra 6 E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, Lota, Brasil, Jogue H&M! Eita, 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 eita! Vamos que vamos homem É só pros MC saem da zona de conforto Tá achando que tá pumbaras Já vai decorando Não vai rolar Tem mais água aí? Olha os fogos aí Isso é louco, o bagulho tá louco É, gaviões E aí, para os opares Aê, THM começa a segunda fase, zona 10 Segunda fase, atenção voltada, demorou? Deixa eu ver se já está vivo o Raymond Quem quer batalha boa, grita o quê? Só MC! Vem geral na vibe, tio E a mão pra cima A primeira é da segunda fase Vamos deixar o Raymond não? O bagulho depende de nós Aqui no fundo também, certo? Geral que tá presente na parada E aqui na frente E aqui na frente, geral pra cima Vem, 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 vem E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sai, V! O que vai escorrer? Sai, V! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Verei, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Segunda fase, a proposta é diferente Eu vim mandar melhores ribas e vencer a frente O seu pescoço eu vou cortar com a foice E ganhar a batalha e fazer a melhor da noite Então, se deixar no meu peito que eu já faço Eu vim criar o meu talento e tomar meu espaço Que é meu por mérito, basta derrota no crédito Porque cê não tem mérito, muito menos débito Pra poder me feitar aqui de frente A construção diversa é como se eu fosse unipresente Eu sou unipotente, me sinto mais presente Me sinto como Tranks, futuro, eu tô à frente Do que cê pensa que cê faz, isso é freestyle Construção de rima e questão de detalhe A Jota quer a graça, mas ele não quer cultura Ele não é MC, é só o Tiago Ventura Então, não vai dar nada, eu já começo e me expresso Esse adversário eu já atravesso Você vem com a graça, cê vai tomar um pau Vai perder aqui nessa praça que a piada é mortal Mas você é todo sem graça E cê vem falar que vai me matar aqui nessa praça Eu sou o Tiago Ventura, mudei minha família E você é o falador que tá na mesma picadilha Você já tá ligado, cê é sem argumentos Eu tenho quatro amigos, de punch mais trezentos Então você já pensa que esse é meu pensado Ele tem a pose de quebrada, você é a pose de um quebrado Então, cê vai sendo amassado Cê tem que citar o cara pra garantir o resultado A Jota, ele faz graça quando ele faz criação PHM não faz rima, ele só faz lamentação Ele pensa que todo mundo aqui é obrigado Ao ver ele reclamar, cê é sempre o resultado O A Jota dá risada, ele sempre faz piada E você rimando um sério engraçado, não arruma nada Caralho, o bagulho é da hora Cê tá vendo as punch que cê tá tomando agora Achei que tinha acabado, mas pra mim já tava da hora Porque já deu um tempo e a punch pôs embora Yeeey Esse foi o primeiro round da segunda fase, certo? Vamos que vamos pro L de Riva Para o que gostou da cima de THM Legal Para o que gostou da cima de A Jota Eu acho que deu A Jota 1 a 0 e tudo que vai É verdade, caralho, calma, é verdade Desculpa aí, peço perdão aí Interrompeu os momentos 3, 2, 1 2 a 1, A Jota, certo? E tudo que vai Agora sim, geral, calma pra cima E aí camarote Vem, vem, vem Vem, vem As duas, hein Bota as duas mãos pro alto e bota pra acelerar Bololo, bololo E joga as duas mãos pro alto e bota pra acelerar Bololo, bololo E vem o uou Uou, uou Eu quero enganar, só esperar Popô, popô Riva de 3, 2, 1 O cara sempre fala do meu jeito Todo te esperado achando que ele pode ser perfeito Pra mandar seu versado demorou Eu vou fazer as rimas que você entendeu Cê só vem falar do jeito que eu rimo Quando cê tem mais título que eu Em qualquer batalha, não só no leste Em qualquer batalha que cê pode encostar Isso é o teste Se você encostar, vou te amassar Engraçado, cê critica, é seu intuito Vencer poucos venceram Mas falarem, falam muito É, igual as rimas Esse mano, ele fica pra vinho Só porque ele sempre tem que ganhar Eu sou a pedra no caminho Eu sou o Thiago Ventura Tenho a tropa da venta Mas hoje cê tomou uma aula de cultura A sua tropa é a tropa dos sem dentes Porque cê já sabe Que isso daqui você não sabe fazer Vai reclamar? Não, eu não reclamo Eu só vim agradecer Até as vezes que eu perdi Engraçado, hoje é você que vai perder Cê viu? O mundo gira Tudo isso é pra entender Que isso é uma aula Então cê não vem criticar O jeito que eu rimo Que eu saio da jala Porque eu sou um monstro Na postura de menino Só que é sempre que um cara servia um homem E numa mente pensante Que as vezes chamaram até de pequeno Mas mostram que o talento dele é gigante Enquanto você pra mim No máximo É um falador, tá falante Você nunca rimou bem Pra mim você é uma meleca ambulante Que fica cá ali no canto Criticando ali Quem tá conquistando Adivinha aí Enquanto eu dou meus passos Você fala da caminhada que tá sonhando A porra, dois minutos e meio É, vamos que vamos Gente, H&M Qual que é o dolo que cê tem pra responder Fala pra mim Aí, DJ E aí, 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 E aí E o Ornaldo Chabô Jogou punk na Atlântia O que vocês querem ver? Sangue! E o Ornaldo Chabô Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o Ornaldo Chabô Mata ele, caralho Você vai espalar? Popô, popô, rá! Aí, negro, cê falou que cê tem mais folhinha A culpa não é nossa e a culpa não é minha Não tô ligando pro seu título na briga Por que que eu saiba folhinha? Não enche minha barriga Então, quero saber de freestyle o verdadeiro Você quer folhinha e eu quero dinheiro Mas cê não teve a literatura Você faz isso pra ganhar batalha, eu faço isso a cultura Então, é muito diferente a Jó Seu bato no beat que é um fato Pra mim você é um fraco Você não teve a cultura, Thiago Ventura Cê é pose de quebrado, tá falando da coluna Então, vim que não arruma nada na proposta Você não tem ataque, você não tem resposta Por isso que cê perde no combate Como MC, você é um grande stand-up Então, não tô ligando pro que você é um bico Hoje eu taco fogo na batalha e não é no circo Entende que você é um cavaço Não vinga, eu sou como o Kulig É a revolta do palhaço Terceiro! 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 Tá meio tipo alface, 4 horas da tarde, fim da feira Tomou só, né? No chão, no chão Vamos aí! Barulho, quem gostou das irmãs de AJ? Diferentemente, mente, barulho para THM! Calaí! Vamos lá! Mano, o que é isso? Alguém tava puxando fio AJ! THM! Certo! Jurados em 3, 2, 1 THM! É terceiro! Onde na casa, a batalha da areste! Aí, sem maldade! Eu senti Posso estar errado Vocês não tomam café da manhã, tá ligado? Porque o bagulho tá meio morçado Todo mundo se alimentou? Tá suave? Não? Essa bola tá vendendo paçoca ali, tá baratinho Tá ligado? Dá uma energia, mano Mas sem maldade, eles precisam dar ajuda de vocês Esse é o terceiro round A vibe é a única e indescritível Joga a mão pra cima Vamos fazer acontecer essa porra Vamos mandar energia pros MC Se eles não rimar foda, aí eles tá tirando Que aí, já não é culpa deles E aí, DJ, adeus! E aí, e aí, e aí E aí, e aí Vem 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 Pra todas as mina firmeza E pra todos os cabra da frente Eu diga zona Leste Leste Pra todas as mina firmeza E pra todos os cabra da frente Eu diga zona Leste Leste Uu, 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 uu Mota ele cara Mota ele cara Isso é Leste cara Isso é Leste cara Uu, 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 uu Isso é Leste cara Você vai perder no beat Agora pro pai Porque sua ideia é tolta Esse é o MC Rimas de proviso Contra a piada pronta Cê vai entender Como que é Eu vou bater no beat Cê vai parar no pé Cê sabe que não Disse, me disse Eu sou como o Chris Brown Vem da batalha Vai pedir Que isso, que isso Caralho, essa música aí Eu nunca ouvi Eu acho que o Chris Brown Esqueceu de existir Com essa música Cê já viram ele cantando no chão Mas eu nunca vi alguém Passando tapo E eu comecei num flow Até eu travando Ficou melhor do que você Porque eu travei sem querer Você travou por querer Molecote Sem maldade Aí cê é inteligente Esse seu flow parece eu Depois de comer uma batata muito quente Ele quer falar do meu flow Ele tá no instrumental Eu faço um verso slow Faço um verso letal Você não faz o chão E vai tomar um cal O bico critica o flow Mas não consegue fazer igual É porque eu não quero Olha só, mas que parada Eu critiquei o flow dele Ele criticou minha caminhada Então, a sua hipocrisia é eterna Critica a caminhada Mas não corre com as minhas pernas Não corre, eu sou sério Eu tô na batida Você é muito fraco Com rima repetida E por isso que você vai perder Na batida Sua caminhada Não vai mudar nada Na minha vida Então, por que que Você entrou aqui falando Se ela não mudou Porque tava observando Existe a duas semelhança Aqui com a vaziada A vizinha e o gavião Tá quebrada Tá travando pra caralho Eu nem queria te matar Faço o verso no legado Sabe que eu vou te amassar Por isso que cê não vai arrumar Tô te atacando Se você quer carinho Vai pra porra do espaço Mas carinho aí Ela tá com carinho Fica bravinho Aí pra ele me atacar Ele fala que eu quero carinho Aí, sem maldade Cê viu que é piada pronta Dá o ingresso pra ele Pra ele nem pagar minhas contas Que bosta de rima A Jota, você me desanima Por isso que eu rimo com amor Se você fizesse um show Não tinha preço E muito menos valor Caralho, depois é eu Que tô desmerecendo os outros Porra, esse moleque é louco Sem maldade Você até campeão seria Se na frente não tivesse Se ele vestido de hipocrisia Sem maldade, barulho Pro terceiro rodo Satisfação, Zona Leste Vamos lá Prode de rima, plateia Barulho, quem gostou das rimas de THM? Diferentemente, mentemente, mentemente Barulho, quem gostou das rimas de AJ? Certo Jurados em 3, 2, 1 THM pra próxima fase Simão dá de barulho Prode de rima